Aos poucos, o Memorial do Cerrado e o Instituto dos Trópicos Subúmidos vão ganhando cara nova, mas sem perder a identidade. A reforma passa pelo físico, só que também a reforma passa dentro da concepção nova da universidade, no sentido de ter colocado o ITS dentro de um contexto novo extensionista. Então, vamos oferecer uma oficina interna aqui na aldeia? Vamos. Como? Nós vamos ter uma oca onde nós vamos passar filmes, slides, onde a criança vai poder entender, junto com seu professor que vem visitar, junto com as pessoas que vêm visitar, o contexto que foi esses povos aqui. O quilombo, por exemplo, ganhou portas e janelas novas. No espaço da aldeia indígena, a estrutura de palha do teto está sendo trocada. Entre as várias novidades, estará também a formatação de um novo circuito, que deve tornar o espaço ainda mais atrativo. Nós estamos construindo todo um bloco de informações, então a gente vai ter placas informativas novas. Porque a gente também tem visitantes que vêm sozinhos, não vêm com o grupo da escola. Como que esse visitante pode se virar e interagir de fato com o espaço? Então é compor com informações, com novos produtos, com exposições temáticas, nesse caso aqui, dentro das casas, de forma particular. E que essas exposições sejam dinâmicas. Então a gente pretende mudá-la de tempos em tempos, para que sempre o visitante tenha uma novidade e se sinta cada vez mais atraído por visitar o nosso lugarzinho aqui tão especial. E toda essa reforma começou em abril e deve ser concluída em dezembro. E a expectativa é de que já no início do ano que vem, a visitação da população aqui nesse espaço volte a acontecer. Estamos assim loucos para que a gente veja isso aqui cheio, com crianças andando e fazendo oficinas e tal. Se Deus quiser, janeiro, final e começo de fevereiro, estarem já recebendo o pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.